Eu não sei que te amo, me sou mais mentira Me negar o meu desejo, eu te amo mais de tudo Eu preciso de um beijo, eu entrego a minha vida Eu não sei o que me fizer de mim, só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade, minha vida você tem essa conta aqui Diz que é verdade, que tem saudade, minha vida você tem essa conta aqui Amém